Eu tentei de novo te falar Que essa relação já deu o que tinha que dar Mas você insiste em me prender Se fazendo de vítima pra eu não te esquecer Eu queria partir Mas o medo me cala Você diz que sem mim Sua vida desabar E eu fico presa nesse amor sem cor Levo esse peso Mas já não sinto amor Você controla cada passo que eu dou Tem ciúme até do vento que me tocou Mas a gente sabe Não tem mais jeito Eu continuo por pena, não por respeito Eu queria partir Mas o medo me cala Você diz que sem mim Sua vida desabar E eu fico presa nesse amor sem cor Levo esse peso Mas já não sinto amor Você controla cada passo que eu dou Você controla cada passo que eu dou Tem ciúme até do vento que me tocou Mas a gente sabe Não tem mais jeito Eu continuo por pena, não por respeito Eu queria partir Mas o medo me cala Você diz que sem mim Sua vida desabar E eu fico presa nesse amor sem cor Levo esse peso Mas já não sinto amor Às vezes penso em deixar tudo pra trás Mas a culpa me impede Não me deixa em paz Eu queria ser livre Voar sem olhar pra trás Mas o medo de te ferir Tá forte demais Eu queria partir Mas o medo me cala Você diz que sem mim Sua vida desabar E eu fico presa nesse amor sem cor Eu refleto esse peso Mas já não sinto amor Será que um dia vou ter a coragem De soltar as correntes E seguir minha viagem Ou vou seguir nessa estrada de dor Levando esse amor Que a tempo se acabou Que a tempo é Eu vou sair Seu Eu